O que dizem os especialistas sobre a convivência entre as religiões no Brasil? As leis e as políticas públicas para impedir que a intolerância religiosa se torne uma guerra entre os cidadãos. Contra ações de preconceito religioso, a lei. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, criou a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou contra a pessoa idosa ou com deficiência. A iniciativa foi motivada pelos ataques a terreiros de religiões como a atriz africana no ano passado. Intolerância presente em todos os lugares. Como que aconteceu com o Robson no centro de Brasília. Ele foi perseguido por um pastor. Um das sete e meia, oito horas da manhã. Aí estava voltando para casa e um pastor me parou, abordou e começou a pregar a palavra. Eu falei que estava ocupado, que não podia e que não cria. Eu não tinha crença em nenhum tipo de religião. Aí nesse percurso até a saída do ônibus, o pastor ficou no meu pé falando um monte de coisa e falando que eu estava possuído pelo demônio. O rapaz lembra que teve que chamar a polícia para se ver livre do extremista que o constrangeu publicamente. Falava alto, ele gritava. Foi o motivo de eu ter chamado os policiais pelo constrangimento. Porque eu acho que a crença de cada um, você não tem que ofender as outras pessoas pelo fato que você crê em alguma coisa e a outra não. Ou tem uma crença diferente, ou oposta da sua. Até porque o nosso estado é laico. Qual é o papel da mídia na questão intolerância religiosa? Divulgar, discutir, tentar diminuir por meio da informação a distância entre as religiões? A mídia é uma marionete. A mídia, ela repete. A mídia, ela repete o que a sociedade pensa. Então, não é ela que inventa. Ela é um reflexo do que pensa e do como a sociedade comporta. Agora, o que nos falta é um pouquinho de história também. Se nós pegarmos as fotografias das irmãs religiosas, católicas, e muitas delas também luteranas, enfim, até antes do Conselho Vaticano II, mas sobretudo as católicas, você vai ver que as freiras, as irmãs, se você colocar de algumas congregações o hábito dessas irmãs, é igual ao hábito das iranianas. É falta de conhecer a história para dizer que essas religiões, elas têm muito mais convergências do que divergências. E a mídia explora as divergências. Umbanda e candomblé sofrem ataques frequentes, como os representantes dos terreiros. Patrícia Zapone, uma relações públicas da casa de Pai Lilico de Ossum, já foi ofendida na internet. Nós fomos na festa de aniversário da Guiné Equatorial, postamos a foto. Pelo fato de estarmos vestidos, a intolerância, o desconhecimento chegar tamanho que a pessoa já vem te agredindo do nada, de graça. O ódio se repetiu. Ela foi agredida fisicamente com uma bíblia. Eu cheguei, eu era conselheira, cheguei eu e um outro zelador de orixá, ele só estava com uma camiseta com o nome do projeto, eu estava normal, estava de calça jeans na época. Ele pegou a bíblia e começou a bater na gente, porque nós éramos adoradores do demônio e queríamos tomar o poder. A discriminação religiosa assume diversas formas, uma delas a violência. No Rio de Janeiro, um episódio de covardia chamou a atenção no ano passado. O ataque à menina Cailane, de 11 anos, que saía de um terreiro de candomblé. É um caso, além de ser extremamente grave, ele é extremamente revelador. O que faz um grupo de pessoas, uma pessoa, quem sei lá que seja, jogar pedra numa adolescente por estar vestida de branco e com a cabeça coberta por um pano. Porque ela só estava vestida disso. Então o que é que se passa no imaginário dessa pessoa que a agrediu, a olhar uma pessoa de branco, que em tese é uma cor que transmite, que representa a paz. Pelo menos esse é o senso comum da sociedade, a ser agredida por pedradas. Na semana passada, em Sobradinho 2, cidade do Distrito Federal, um centro espírita amanheceu incendiado. Acidente ou ato radical? A polícia investiga. Toda posição radical, ela é prejudicial. Ela impede um entendimento, impede um crescimento. Ela não é saudável para ninguém. Então quando eu sou extremista numa posição que eu tenho, eu estou me fechando ao diálogo. A mesma lei que criminaliza o racismo, que é conhecida como a lei KO, é a mesma lei que também criminaliza a intolerância religiosa. Porque lá na lei é bem descrito e bem claro que é crime a discriminação por raça, por etnia, por origem e por religião. De acordo com os especialistas, não há como deixar de associar os crimes de intolerância religiosa dos crimes de racismo e homofobia. O cidadão pode denunciar esses incidentes. O Disque 100 surgiu em 1997 para receber denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes. E em 2013, ele ganhou a numeração 100. A partir de 2010, foi transformado no canal de denúncias de todos os tipos de violação de direitos humanos, inclusive de intolerância religiosa. Assim que sofre a violência, que sofre a violação, ela tem que primeiramente identificar o que aconteceu com ela, buscar os canais de denúncias, desde o Disque 100 para as denúncias de violação de direitos humanos, até as próprias delegacias de polícia. Irina Bate diz que há uma rede de proteção, como a que é acionada no caso de violação a direitos de crianças. Nós também buscamos órgãos de proteção, no caso dela, o Conselho Tutelar e o próprio Ministério Público, para adotar medidas de proteção àquela criança que teve seus direitos violados. Outras iniciativas do governo para frear esses atos foram a instituição, no 21 de janeiro, do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa e a criação do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa. A Secretaria de Direitos Humanos, em 2014, por meio de um edital público, criou um Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa, formado por 20 lideranças da sociedade civil e representantes de 10 ministérios do governo federal. Há uma expressiva representatividade regional, de gênero, idade e religiões presentes. O papel conciliador dos líderes religiosos é fundamental para dissipar as disputas entre seguidores de religiões. O Papa Francisco, líder do catolicismo no mundo, tem dado exemplo. A maior parte dos habitantes do planeta se declaram creyentes. Isto deveria provocar um diálogo entre as religiões. Não devemos deixar de orar por ele e colaborar com quem pensam distinto. Confio em Buda. Creo em Deus. Creo em Jesucristo. Creo em Deus. Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto. Buscan a Deus ou encontran a Deus de diversas maneiras. En esta multitud, en este abanico de religiones, há uma só certeza que temos para todos. Todos somos filhos de Deus. Eu creio em Deus. Eu creio em amor. Eu creio em amor. Eu creio em amor. Eu creio em amor. Eu creio em Deus para divulgar a minha pedição deste mês. Que o diálogo sincero entre homens e mulheres de diversas religiões conlleve frutos de paz e justiça. Confio em Deus. O professor Argemiro Procópio publicou um livro em que fala sobre o espírito conciliador do líder religioso. O Papa Francisco é o melhor exemplo. Veja bem o trabalho que ele fez, silencioso no começo. Muito silencioso, mas ele conseguiu aproximar dois países que pareciam irreconciliáveis. Cuba e Estados Unidos da América. Hoje existe uma embaixada dos Estados Unidos em Havana e existe uma embaixada de Cuba em Washington. Que beleza! Precisamos, sim, de mais líderes religiosos e políticos civis que possam fazer essas coisas. O programa termina agora. Reveja as nossas reportagens em tvjustiça.jus.br Eu volto na semana que vem com mais um programa novinho pra você. Até lá! Tchau! 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 Tchau!